Meu nome é Perpétua, sou figurinista, vou ensinar para vocês como se faz uma pulseira de retalhinhos de tecido. Para fazer essa pulseira vamos usar uma garrafa pet, uma fita métrica, uma tesoura, retalhinhos de tecido e uma tira de pano. Para fazer a pulseira nós vamos cortar essa faixa do meio da garrafa, tira essa faixa do meio, você mede 5 centímetros de largura, aí você mede 28 centímetros de comprimento. Você vai cortar o tecido, agora nós temos a parte de baixo da pulseira, aqui você vai pegar a pulseira de pet e colar no tecido. Dobra. Agora nós vamos cobrir essa parte aqui com retalhinhos coloridos. Agora com a pulseira toda pronta aqui, toda enrugadinha, você vai dobrar ela e vai colar aqui a parte de cima na parte de baixo, que você pode abusar da cola quente. E está pronta a pulseira de garrafa pet com retalhinhos de tecido. Para mim o valor do presente é poder construir algo e presentear sem o consumismo. E aí